Sozinha no seu canto, me chamou atenção Tem cara de santa, mas não me engana não Eu fiz o convite, chamei ela pra dançar Ela virou de costa e começou a rebolar A rebolar, a rebolar Novinha sensacional Ela caiu caixota na cabeça, na cabeça, na cabeça do meu pau Ela caiu caixota na cabeça do meu pau Cai, 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 caixota no pau Cai, 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 caixota no pau Jipsack tá mandando pra Novinha sensacional Ela diz os meus instintos animal Quando, quando vem caindo Caixota no pau Cai, 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 caixa tá no pau Sozinha no seu canto Me chamou a atenção Tem cara de santa Mas não me engana não Eu fiz o convite Chamei ela pra dançar Ela virou de costa e começou a rebolar A rebolar A rebolar Novinha sensacional Ela caiu com a jota na cabeça Na cabeça, na cabeça do meu pau Ela caiu com a jota na cabeça do meu pau Cai, cai, cai Caixa tá no pau Cai, 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 cai Caixa tá no pau Jeepsang tá mandando pra novinha sensacional Ela diz os meus instintos animal Quando, quando vem caindo Caixa tá no pau Cai, cai, cai Caixa tá no pau Cai, cai, cai Caixa tá no pau Cai, cai, cai Cai, 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 cai Caixa tá no pau Uh, 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 uh Legenda Adriana Zanotto